Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bunchakalaka. Eu sou o Vavo, prazer. E hoje vamos falar sobre jogos de despedida, do último jogo da carreira de alguns jogadores. Mais especificamente, de jogos de despedida em que eles foram muito bem, encerrando com chave de ouro as suas carreiras. Simples assim, roda a vinheta. Antes do conteúdo, aquele rápido momento pidão. Se inscrevam no canal quem não é inscrito e compartilhem com os amigos que gostam de basquete, é claro. Para começar, talvez o jogador com um jogo de despedida mais emblemático de todos. Kobe Bryant, dia 13 de abril de 2016, na sua partida número 1346 de temporada regular. O duelo era entre o Los Angeles Lakers, obviamente, e o Utah Jazz. Dando um pouco de contexto, essa era a vigésima temporada de Kobe e ele vinha de um ano bem ruim tecnicamente. Nos arremessos, ele estava chutando 35,8%, o pior aproveitamento da sua carreira. Já sem as mesmas pernas de antigamente e com os Lakers eliminados dos playoffs há bastante tempo, o último jogo de Kobe era uma celebração. Lá no Staples Center estavam artistas, lendas dos Lakers e muitos de seus ex-companheiros para prestigiar a última dança de Kobe Bryant. Shaquille O'Neal, no papel de comentarista da TNT americana, pediu para Kobe marcar 50 pontos no jogo. Kobe riu e disse que não. O jogo não começou bem para o Mamba, que errou seus cinco primeiros arremessos. Seus primeiros pontos só foram marcados na segunda metade do primeiro quarto. Mas dali em diante, o velho Kobe entrou em ação. Sexta atrás de sexta, ele tentava manter os Lakers no jogo. O time vinha de sete derrotas seguidas e ele, definitivamente, não queria encerrar a carreira com uma sequência de oito derrotas. Ao término do primeiro tempo, os Lakers perdiam para o Jazz por 15 pontos de diferença, 57 a 42. Porém, com já 22 pontos de Kobe Bryant. No terceiro quarto, foram mais 15 pontos de Kobe, totalizando 37. A diferença já havia caído para nove. E os 50 pontos exigidos por Shaquille O'Neal já eram realidade. No último quarto, só deu o Kobe Bryant. Aos quase 38 anos de idade, ele pôs a bola embaixo do braço e resolveu. Foram mais 23 pontos no período, incluindo a conversão dos últimos cinco arremessos tentados por ele no jogo, para virar a partida, faltando 31 segundos no relógio. Com 60 pontos anotados e a vitória garantida, Kobe Bryant foi substituído, faltando 4 segundos para o término do jogo. Nem preciso dizer que ele foi aplaudido de pé por todo o público presente no Staples Center. Agora avancemos três anos para 10 de abril de 2019, o último dia de jogos da temporada 2018-19. Esse era o dia da despedida de Dwayne Wade da NBA. Wade foi a quinta escolha de Miami no draft de 2003 e jogou as primeiras 13 temporadas por lá, sendo 12 vezes um All-Star, 3 vezes campeão da Liga e o MVP das finais de 2006. Após uma passagem por Chicago na temporada 16-17 e uma tentativa de retomada da dupla com LeBron James em Cleveland na temporada 17-18, Wade voltou para sua casa, onde lá encerraria sua carreira. No seu último jogo na Liga, Miami já estava eliminado da disputa por uma vaga aos playoffs e enfrentaria o Brooklyn Nets na casa do adversário. Aos 37 anos, sob olhares dos seus companheiros de Baleana Bolt, Chris Paul, LeBron James e Carmelo Anthony, D. Wade foi titular no jogo. Ele havia sido reserva na temporada inteira. No primeiro quarto, o armador mostrou a que veio. Jogando os 12 minutos, Wade marcou 6 pontos, pegou 4 rebotes e deu 3 assistências. No segundo período, ele somou mais 3 pontos, 1 rebote e 3 assistências. No terceiro, incríveis 11 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Bastaram apenas 3 quartos para D. Wade conseguir um triple-double na sua última partida da carreira. Com os 5 pontos anotados no quarto-quarto, ele encerraria seu jogo de despedida com 25 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. O curioso é que esse foi apenas o quinto triplo-duplo de D. Wade em 1054 jogos. O primeiro desde 2011. Quem também atuou em alto nível na sua partida de despedida foi Reggie Miller. A temporada em questão era 2004-2005, a 18ª e última de Miller the Killer com a camisa do Indiana Pacers. O ano era para ser muito bom para a Indiana. Liderados por Jermaine O'Neal, Ron Artest e Steven Jackson, os Pacers despontavam como um dos favoritos do leste. O veterano Reggie Miller, agora com 39 anos, já cumpria um papel diferente na equipe, sem ser o protagonista de outros tempos. Isso até eclodir uma briga em um jogo entre Pistons e Pacers, que ficou conhecida como Malice at the Palace. Artest foi suspenso até o fim da temporada, Jackson e O'Neal também receberam longas suspensões e a temporada do time foi por água abaixo. Ainda assim, os Pacers chegaram até as semifinais do leste, quando enfrentaram o Detroit Pistons. Titular do time, aos quase 40 anos de idade, Reggie Miller fez de tudo para tentar a classificação às finais de conferência. Perdendo a série por 3 a 2, Miller teve um jogo 6 incrível. Chutou 11 de 16 nos arremessos de quadra, 4 de 8 nas bolas de 3 pontos e, chegando a 27 pontos na partida, 17 pontos só no primeiro tempo. Contudo, no fim, quem venceu foram os Pistons. Com 15 segundos no relógio, Reggie Miller foi substituído e aplaudido não só pelo público presente na Conseco Field House, em Indiana, mas também pelos jogadores de Indiana Pacers e Detroit Pistons. Agora eu quero citar duas lendas que se despediram como campeões da NBA. Não que eles tenham conseguido 50 pontos ou triple-doubles nas suas últimas partidas, mas tiveram atuações sólidas que ajudaram a garantir o título para seus times. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até 100 reais de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Primeiro, David Robinson. O almirante, que na verdade era tenente, começou a sua carreira na temporada 89-90 e San Antonio, e foi conseguir o tão sonhado título lá em 98-99, após a chegada de um certo Tim Duncan à franquia. A temporada 2002-2003, aos 37 anos, seria a última de David Robinson na NBA. Mesmo em um evidente declínio técnico, sua média de pontos havia caído para 8,5 por jogo, Robinson ainda era o pivô titular do time. Os Spurs chegaram às finais de 2003 contra o New Jersey Nets, e no jogo 6, que seria a última partida do almirante na NBA, ele conseguiu 13 pontos, 17 rebotes e mais dois tocos, ficando 31 minutos na quadra. Só para contexto, fazia 17 jogos que David Robinson não pegava mais do que 8 rebotes. Na sua despedida, quando mais importava, no jogo do título, ele conseguiu um duplo-duplo com 17 rebotes e se aposentou com dois troféus no armário. O outro é Bill Russell. No jogo 7 das finais de 1969, entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, duelando contra Will Chamberlain, Russell terminou o jogo com 6 pontos, 21 rebotes e 6 assistências. Não são números que impressionam tanto assim, mas vale ressaltar, Bill já tinha 35 anos de idade, ficou os 48 minutos na quadra, passou o jogo inteiro marcando um mais jovem, Will Chamberlain, permitiu apenas 8 arremessos do pivô adversário e, mais importante do que tudo isso, conquistou seu 11º título em 13 temporadas, se aposentando na sequência. O jogo de despedida de Bill Russell entra aqui na lista não pelos números em si, mas pelas circunstâncias. duvido que alguém tenha se aposentado com a alma tão lavada quanto o técnico jogador Bill Russell no dia 5 de maio de 1969. O último jogador que eu queria citar aqui é um exemplo bem recente da temporada passada, E o Donis Haslam. E o D atuou em Miami por 20 temporadas, porém, nas últimas 7, ele atuou em apenas 65 jogos somados. Desde 2016, uma média de menos de 10 jogos por temporada. Dia 9 de abril de 2023, no último dia de jogos da temporada regular 2022-23, Haslam atuou por 25 minutos no jogo contra o Orlando Magic. Detalhe, ele não pisava na quadra há mais de dois meses. Foram 24 pontos, chutando 9 de 17 nos arremessos de quadra e convertendo 3 bolas de 3 pontos. 3 das 9 bolas triplas que ele acertou na carreira inteira. Talvez ele tenha descoberto esse talento um pouquinho tarde. Haslam não marcava 24 pontos em uma partida desde 2009, e essa foi a terceira maior pontuação da carreira dele. Aos 42 anos, 304 dias de idade. Vale ressaltar que essa tecnicamente não foi a despedida dele, visto que, durante os playoffs, o Haslam entrou em quadra por alguns segundos em duas partidas diferentes. Antes de encerrar o vídeo, duas observações. A primeira é óbvio. Se Michael Jordan não tivesse voltado a jogar pelo Washington Wizards, certamente ele teria a maior partida de despedida da história da NBA. Afinal, quem mais conseguiria se aposentar acertando um Game Winner para dar o sexto título em seis finais para a sua franquia? Pois é, mas aí veio a segunda volta da aposentadoria e ele perdeu a chance de estar no meu vídeo. A outra observação é sobre o Jamal Crawford, naquele que seria o último jogo da sua carreira em abril de 2019 com a camisa do Phoenix Suns, aos 39 anos de idade. O armador anotou 51 pontos em 38 minutos. Detalhe, vindo do banco de reservas. E essa é a maior pontuação de um jogador vindo do banco na história da NBA. A questão é que, no ano seguinte, durante a bolha de Orlando, ele foi chamado pelo Brooklyn Nets e atuou em seis minutos de uma partida. O que estragou a magia do seu jogo de despedida, infelizmente. Valeu todo mundo que assistiu a mais esse vídeo. Esqueci de algum jogo de despedida marcante? Digam aí! E também deixem sugestões nos comentários que eu estou sempre lendo e respondendo vocês na medida do possível. Até o próximo sábado. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti